No tema de hoje, um dos humoristas mais aloprados do Brasil. Milho! Milho! Brilha, brilha aí, estrelinha. Uma flor do seu jardim. O cara é o gênio da maluco Holândia. E por que é constrangedor? Palmas para o louro José do Danilo Gentili. Murrino Coltun. Maravilha, Amelie. Ah, pessoal, Raul, tudo bem? Fala, Murilão. Como vai, Amelie? Tudo bem? Como é que tá? Murilovers. Tranquilo, tudo de boa. Murilovers é o fã clube oficial. Murilovers, Muriloucas, a galera me adora. As Muriloucas. Assim, são 15 anos de correr aí, eu acho que eu tenho quatro fãs muito dedicados. Não, você tem fã, você tem fã. São quatro, eu conheço todas elas, a Valeria, a Rebeca, o Bias, as garotas, muito lindas. Muito fã, né? Estão esperando desde meio dia. Você entra meio dia, eu falei, não, mas para o final, vai esperando aí. Você gosta de fã? Eu odeio, né? Elas são, elas, tirando elas, mas fede, né? Um pouco, não sei. Abraça suado. Elas não, mas eu digo assim, porque fica muito tempo na fila. Isso, muito tempo na porta. É um cheiro que tem amor, mas tem muita suvaqueira também. E tem a idade também, porque tem uma idade, elas são novas, é na idade da adolescência. Isso, né? A adolescência é o ser humano fede, né? O ser humano fede na adolescência. Tem muito hormônio. Não, tem muito hormônio. Também. Então, normalmente são nessa idade, porque não sabe direito o que quer da vida e tal. E aí fica lá, fica na fila, fica na porta. Nossa, é melado. Graças a Deus, no stand-up não tem muito fã, mas na época da Malhação, meu Deus, como tinha gente fedendo, cara. Na época do Beto. Elas ficavam, era no Rio de Janeiro, ficavam na porta do Projac, assim, elas chegavam acho que meio-dia, a gente saía às oito horas da noite da gravação, elas estavam lá, com o mesmo suor, com a mesma camisa de segunda-feira, já era sexta, e elas estavam lá, escreve de novo no meu caderno. Porra, só tinha meu nome já no caderno inteiro. E o moço, ela vai tomar um banho, vai, vai, mas... Saudoso Beto. Olha ele. Olha ele, olha ele. Isso, sim. Ele que indicou ele pro Big Brother. Falei, mas bota cigarro, bota cigarro lá, que eu venho do meu. Bem nervoso. Pô, isso aí era um auge da teledramaturgia. Olha, olha que bonitinho, né? Bons tempos, acabou, né? Acabou. Olha a carinha do quê, velho? Tá rendo o quê? Bons tempos. Bons tempos. Bons tempos que eu te defendia na Sônia Abrão. O Morgado me defendeu na Sônia Abrão, caralho. É isso aí. É, sério. Você brigou? Posso contar? Já era direita gorda na casa. Foi tão legal, né? Conta aí. Sempre bom relembrar, né? Conta aí, conta aí. Teve um apagão no Rio de Janeiro, e aí apagou a luz. Lembra desse? Até hoje repostam, de vez em quando minha carinha assim. A piada? É uma piadinha. Sabe qual é essa, não? O apagão. Apagão, uma piada envolvendo estrupo. Aí, não é legal. Não foi bacana mesmo. Mas eu tava no Twitter, 2009, aquela adolescência cheia de vontade de fazer uma graça. Botei a piada no Twitter, né? No outro dia eu tava na Sônia Abrão. Eu ainda não tinha nem estreado a malhação já. A Sônia Abrão tava lá. Olha a cara do vagabundo. Olha o que ele falou. Olha que marginal. Globo, não vai demitir? Olha ele. Eu botava a minha carinha, eu tava assim, ó. Aí perdeu a malhação. Não, não. Acho que a Globo não vê a Sônia Abrão. Vê sim. Não, não vê. O Ninho pega a pilha. Aí liguei na Sônia Abrão. É mesmo? Peguei o telefone e liguei na Sônia Abrão. Você ligou? Queria falar com a Sônia Abrão ao vivo. Aí o cara falou, pera só um minutinho. Falei, tá bom. O programa acabou, eu fiquei na linha até agora, tô esperando. Eu ia defender o senhor. Mas defendi nas redes. Obrigado, obrigado, Morgado. Danilo me ligou. Ô, ô, Murilo, tá preocupado aí, velho? Mas você sabe que tem lá aquela... A deputada lá. Isso. A deputada. Batata. A batata. A batata lá. A batata, ela é muito bonitinha. É, é bonitinha. A Sandy. Ela é tipo Sandy. E ela é muito bonitinha, mas é uma filha da mãe. Ela tirou o emprego do cara. O Bruno e Lamberti. Isso, do menino. E o pior é que ela tirou ele do banco e botou ele na comédia. E com certeza ele rendia muito mais no banco. Era bem melhor. E aí, só que ela fala de um jeito... Ela fala de muito escrota, né? Só que ela fala de um jeito tão bonitinho, né? Ela é toda bonitinha, toda limpinha. Ela é muito limpa. Limpa. E fode todo mundo. Olha que desgraçada. Desgraçada. Mas ela vai fofinha, né? Ela é desgraçada. Ela tira o emprego do coitado. Ela é a Sandy do capeta. Mas muito limpa. A Sandy do inferno. Mas ela vai bonitinha. Ela é a Sandy do capeta. Ela é do capeta. Ela é a Sandy do demônio, né? Se existir uma Sandy no inferno, é ela. É, vai fazer a Sandy do inferno com o Toninho do diabo. Isso. É muito severa, mano. Não, não dá, não. Eu tenho medo da Tabata. Eu tenho medo. Eu vou bloquear ela no meu Instagram. Bem pensada. E se ela ver, eu vou espiar. Bem longe. Ô, Murilão, entre os seus personagens geniais. São tantos. Dessa longa carreira que você tem. Você é genial. Eu sou chicanista. O Murilo Cout é uma coisa assim que é fenômeno. Tem um coach que você se inspira, gosta e acompanha nas redes sociais? Algum da atualidade? Eu seguia vários. O que eu vi muito foi o Paulo Vieiro. O Paulo Vieiro assistia as palestras inteiras. Qual é o poder do... Nossa, gente. Que saudade, gente. Mariana Betânia, gente. Ai, tô no sério. O Paulo Vieiro assistiu demais, mas agora tem aquele Wendel. Eu acho que é o Wendel Carvalho. E o que corre, como é que é? O mais maneiro de Goiânia que corre? É o mais famoso. O Pablo. O Pablo Marçal. Esse é bom demais também. Ah, o que... Sim. Que botou pra correr. O Sami que gosta. O Sami que gosta do Marçal. Eu gosto do Pablo Marçal. Eu gosto do Pablo Marçal. Ele botou pra correr o cara e o cara morreu. Não é brincadeira. Foi? Foi? Não é? O cara falou, tem que correr. O bagulho é correr. Quem não correr não vai alcançar o milhão. Não foi esse? Foi fazer um... Foi pra montanha. Foi pra montanha. Se perdeu. Isso. Ele bota os caras na furada. Mas teve um que morreu. Foi isso. Ele botou o cara... Tem que correr 200 quilômetros, senão não vai alcançar o milhão. O cara morreu. Tava com 500 milhão ainda. Morreu. Aí ele falou, não, mas eu te respeito, vou botar seu nome no meu tênis. Aí com certeza ele tá lá no céu orgulhoso. Mas o Pablo Marçal é bom demais. Ele dá uma lapada na galera que vem perguntar a coisa. Pablo, eu tenho uma pergunta. Cala a boca, filha. Você é burra demais. Você tá até agora querendo perguntar. Você não vai ficar rica nunca, você é empreendedor? Tem um. Tem um que xinga as pessoas. Tem um que é... Dá bronca. Eu não vou responder pra você agora porque eu tenho que encontrar com o meu filho. Esse é eu. Se você não pegou o que eu falei, foda-se. A pessoa pagou 15 pau pra sentar ali. É sincero também. Ela pagou 15 pau. Aí ela sentou e falou, posso fazer uma pergunta? Não vai fazer pergunta não. Quem quer perguntar, pergunta. Não pergunta, você quer fazer pergunta. Aí a mulher já tá num clima assim, vai, vai. A mulher levando o cara. Se quiser perguntar, semana que vem eu vou fazer outra palestra. Ela paga mais 15 mil. Eu gosto que a pessoa vai fazer... Posso fazer duas perguntas? Agora já são três, né? Mas pergunta aí. Eu já sei o que você vai perguntar. É bom, esse cara é bom, velho. Esse cara é bom. É um ponte muito nervoso. Ele é uma inspiração. Ele brigou com o Superman aqui no Pânico. O Paulo... Ele era candidato a presidente, não era? Isso mesmo. O Paulo Vieira brigou comigo. Uma vez uma mentorada dela, mentolada, mandou pra ele lá. Você espera ser presidente? Ele só ficou reatado assim, ó. Você acha que eu me candidatei é o quê, minha filha? Você acha que eu me candidatei é o quê? Você acha que foi vereador, deputado? E aí, não respondeu. Ele é esquentado, mano. Dá bronca, pô. Eu curto esse cara. Mas então os três melhores são esse, o Paulo Vieira, que... O Paulo Vieira também é bom demais. E o Wendel. O Wendel, que é aquele que fez o curso da masculinidade, é um barbudinho, que ele fica falando de... Manda gritar. É, o fortão, marombado, assim. E aí ele fala, ah, não, sua mulher tem que cozinhar mesmo. O bagulho é cozinhar. E se a sua mulher não cozinha, ela não te respeita. Ele fala essas coisas assim, sabe? Maneiro demais. E a minha mulher que cozinha e não me respeita. Minha mulher tá sempre cozinhando, mas nunca me respeitou. Esse cara é legal. Ele fez aquele curso de masculinidade, que mandava o cara gritar fino, sabe? Isso aí virou meme. Esse cara é bom, mano. Os três são muito bons. Você é homem, você tem que ser homem. Grita. Aí o cara, ah. Ele, não, tira o homem que tem dentro de você. Vai, bosta. Ele empurra o cara, assim, ó. Você vai deixar se empurrar e o cara, ai, ai. E aí, mano? E o cara se sentindo homem. Todo mundo aplaudindo e chorando. Olha esse viado, cara. Com certeza ele saiu de lá bem pior do que ele chegou. É bom, é bom demais. Mas não pode falar do que ele chegou. Não pode, né? Não pode. Olha esse LGBTQIA, mano. Não, é que tem uns que misturam com religião também. Que Deus, se você não fizer o que o cara, Deus não gosta de você. Todos, é, todos. Você é pobre porque Jesus tá te segurando, né? É, e deixa eu perguntar. E o Morelo Coach é o espetáculo? Você faz uma... Eu tô... É, eu boto... Você entrou nessa... Eu tô tentando, porque... Entendi. Entendeu? Eu tô tentando vender pra empresa. Minha ideia é querer vender pra empresa uma palestra. Até agora nenhuma empresa quis. Nenhuma empresa? Não. Nenhuma procurou. Vocês não têm... Vocês têm várias empresas. Tem, pô. Tem, pô. Então, e eu motivo mesmo. Eu mudo a vida das pessoas. A gente faz ali um teste na hora pra saber qual tipo de empreendedor você é. Se você é um empreendedor tubarão. Se você é um empreendedor capivara, né? Como é que é? É, é. Ah, um empreendedor capivara é aquele que fica assim, entendeu? Empreendedor tubarão. Lama! Eu sou vários tipos psicológicos. Mas é um trabalho mais detalhado. São vários estilos. É, muito maconhinha. Tubarão do Shark Tank. Isso, é, então. Aí tem o Tubarão Martelo, que é... Eu ia falar uma parada que ela chamou. O formato de cabeça é melhor no comentário. É, mas, então, a gente fica... Eu tô fazendo isso. Tô tentando fazer uma palestra motivacional mesmo, onde eu vou dar a dica do bilhão, entendeu? A palestra chama Sete Passos para o Bilhão. Então, são sete passos que eu vou te dar. Bilhão. Bilhão, é. Milhão já é. Porque muita gente quer ser milionário. Eu vejo até o Luciano Huck tem lá quem quer ser o milionário. E a pessoa se acomoda no milhão. Isso é preguiçoso. É vagabundo. É pensar abaixo. A pessoa que para no milhão, para. Então, eu busco o bilhão mesmo. Quais são as técnicas, né? Por exemplo, tem aposta de bet. É uma estratégia que eu indico para as pessoas. Loteria. É, pirâmide. Muita gente tem preconceito com pirâmide. Vai chegar mais rápido. Cuidado, vai entrar em pirâmide. Depende de qual lugar da pirâmide você está. Isso é claro. Cara, se você até estiver embaixo, você é otário. Você tem que entrar na pirâmide na cima, bota os quatro amigos seus, sai fora, filho. Entre oito pirâmides, eu quero ver se não vem bilhão. Então, é tudo é questão de time. É mindset. É mindset, meu. É mindset, certo. A gente consegue chegar longe. Então, entra no meu curso. Está 18 mil reais. Eu te respondo com grosseria. Logo, logo, você vai chegar lá. E se reclamar, vou botar para correr, hein? Vou botar para correr. Eu tenho várias. Eu boto teu nome no meu chinelo. E o projeto musical continua, não? Eu também sou trapper, né? Quer ser, hein? Então, eu também continuo. Hoje tem show lá em Guarulhos. A gente vai fazer show Trapioca, que é a minha... Trapioca? É a minha gravadora, que a gente faz trap, mas também vende tapioca. Então, a gente mistura as coisas que a gente curte muito, entendeu? Tem várias canções. Tem uma reclamação que eu queria fazer. A Jovem Pan não toca trap, pô. Não escuta a música, né? Fala com o Vlamiro na classe. É, eu queria reclamar, porque é uma música muito chata. Ó, tem uma música que eu estou trabalhando agora, que ela é sobre um problema social que está me acometendo também, acomete o Rogério também, que é a Calvice. Eu queria pedir para o trouxinho da RRVIC, mas... Que é muito triste ser calvo, é muito ruim, mas vai ser bem constrangedor falar isso aqui agora, mas eu não lembro a letra. Eu não lembro. Mas são problemas sociais. Mas ela é boa. É muito boa, é muito legal. São reflexões. São problemas sociais que a gente precisa pensar, às vezes, o calvo, ele sofre. O calvo sofre muito, o calvo é um condenado. É uma doença que ninguém respeita. Mas você não está calvo, né? Todo mundo ri. Eu estou, eu estou calvo. Não, eu estou sim. O cabelinho de boneca aqui, o cabelo aqui é grosso. Quando pinga a gota aqui, uma gota molha a minha cabeça inteirinha. Quando eu entro na piscina, eu saio, parece um freio, porra. Eu fico só com esses cabelos da beirada. É muito constrangedor, porra. E não tem uma mulher que gosta. Aí fala, ai, até atascar, ai, não tem que aceitar quem você é, não, você tem... Não existe o padrão de beleza calvo. Nunca vi revista de homem perlado com calvão na... Não tem. Não tem. Calvão Bueno. Nem uma mulher... Calvão Bueno. Calvão Bueno. Não tem, porra. Calvin Klein. Porra, não tem... Calvão Klein de coelho. Uma marca de calvo, porra. Não tem um calvo fazendo a propaganda, entendeu? Não tem uma mulher que fala, eu gosto do homem assim, ai, quando a testa vai até a nuca. Eu fico doidinha, meu Deus, que mistério. O que é pele, o que é pelo. Entende? Então, a gente sofre muito, é um problema que eu faço, eu tô indo lá no doutor Ramon, ele fura a minha cabeça e joga minoxidil dentro, entende? Eu tentei finasterida, mas deixa o pinto mole, né? O doutor falou, cuidado, aí o pinto fica mole. Eu falei, doutor, remédio nenhum vai derrubar o que já morreu há muito tempo. Manda a cartela. Tomei tudo e hoje eu não tenho problema, eu tenho uma desculpa. Muito bem, eu vou fazer um break só pra rede de rato. Você vai fazer show? Tem show? Tem show, tem show. O que deu, o que deu a agenda? Agenda. Porra, os caras não tem, o que deu a agenda? Muito, muita nada, eu não sabia que tinha tanto, me arrependi. Eu peço pra... Me arrependi. Ali, ó, São Bernardo Campo. Tem aí? Cotia. Tupan. Tá aqui, ó. O que deu? Essa no finalzinho, depois você vê. 10 de novembro. Hoje. É o Trapioca hoje. Show com o homem. Vai em Guarulhos. Bora mal. Bora mal. É, então, é música de bandido, a gente faz em Guarulhos. Hoje, Guarulhos. Hoje, Guarulhos. O show... Hoje é Trapioca, show comedy, sexta em Guarulhos. Lá, qual é a casa? A casa é boa. É, uma casa boa. Um comedy club lá. Uma top. Um show comedy, o nome da casa. Um show comedy. Você já fez lá, né? Já fez. Casa é boa. Guarulhos. Hoje. Hoje. Sexta-feira. Isso aí foi ontem. A Tibaia foi ontem. Não, tá aqui. São Bernardo. Isso. A mais de... Tira aí, tira. Desculpa, tava na tela. Pera lá. Calma. Fica quieto aí. Aí vem. Hoje, hoje... Pera aí que tá confuso. Hoje, 10 de novembro. Guarulhos. Show em Guarulhos. 16 de novembro, Lauro Gomes em São Bernardo do Campo. Que é quinta-feira. Sim. Que é depois do feriado. Exato. Porra, vai ter feriado dia 15, hein? É, que bom. Graças a Deus. Vamos emendar. Dia 18. Não, emendar nada. É quarta. Ah, tá. Depois é na segunda, irmão. Dia 18 de novembro do show em Mairinque. 19, no Paulo Altran, em Americana. Então tá aqui, ó. Mês de novembro. Daqui a pouquinho eu vou dar dezembro. Vou fazer o break agora pra rede. Então pode fazer o break, Reginaldo. Muito bem. Ó, tem as perguntas agora. Eles fazem perguntas. Você é maluco mesmo ou quase um personagem? Essa pergunta é maluco. O Guelan é, porra, né? O Guelan é, o Guelan é. Você é maluco. É você, maluco mesmo. Conversa. É, conversa com ele. No programa de hoje, volta pra gente. Ele é o Maurício. Ele é ator. Ela tem um filho que faz o... Muito bom. Sim, sim. Muito bom. É o... Teodoro, não é isso? Teodoro Crocani. Crocani. É Crocani, né? Não, não... Filho da Marília? Posso confirmar, mas ele tem um talk show, né? Um podcast. Ele tem um podcast. O filho da Marília Gabriela. Eu não sabia, não. Porra, é só top. Miguel Falabella. É a agenda da Marília. Mas ele fala meio parecido. Ele parece com ela, né? Sim, sim. Ele parece com ela. Muito bom. Como é que chama o podcast dele? Boa pergunta. Você me coloca. Podcast Teodoro, filho da Marília Gabriela. Gente boa. Cochrane. Crocani. É. É o Teodoro. Cochrane. Tem o Miguel Falabella, Vera Fischer. Terapia alguma coisa. Teorapia. Ah, e o trocadilho top. É o trocadilho top. É bom esse. Porra, foi o Falabella. Porra. Foi só... Só... Vera Fischer. É, só alto padrão. Nada como ser filho da... Quem é seu pai e sua mãe? Você pega a agenda, já liga do telefone dela. Todo mundo atende. Já liga lá. Deixa pra Marília. Opa, falou. Minha mãe quer te entrevistar, mas a gente vai fazer uma prévia antes. Minha mãe vai te entrevistar, mas a gente tem que fazer... Tete a TEL. Tete a TEL. Tete a TEL. Pô, o Teorapia é melhor, hein? Fala pra ele trocar. Parabéns. Entra aí. Tem no YouTube. Isso. A gente vê no YouTube. O que mais? Ô, Murilo. Teve algum coach que pegou mal aí? Eu converso. Não, até agora nenhum coach reclamou. Vamos fazer o programa inteiro de Gabi? Eu converso. O Murilo Couto é a torre. Ele fez mariação e atualmente está do programa. Roda viva de Gabi? Por que? Qual a melhor comida, na sua opinião? Ele é a torre. Bate bola com o Murilo Couto. E você, Gabi, também? Porra pra mim. Murilo Couto por Murilo Couto. Mentira. Ô, Cracô, ador. Não, nenhum coach pegou mal. Perguntou isso. Até agora, nenhum coach. Ou, pelo menos, não me inscreveu, né? Alguns coaches riem lá no meu post. Às vezes eu posto um negócio. Ha, ha, ha. Esse cara é bom. Mas eu sei que ele está achando ruim. Eu percebo que o cara está achando ruim. Ele ri ali pra parecer que ele levou na boa. Porque dá pra... Aí eu assisto os vídeos dele. Parece os meus. Porque ele não pode ficar puto. Porque ele mostra descontrole. Isso. Porque uma das coisas do cara... É estar acima. É inteligência emocional, né? O cara que ficou puto comigo, ele depois... Não, não, não. Você é o Tsuá. Tsuá. Você destruiu o Tsuá. O Tsuá era um dos maiores. Não, eu gosto do Tsuá. Você destruiu... É o coach do amor. Não, mas esses daí que ele falou são melhores. Esses são bons. Esses são os tops. Pô, são muito bons. É tudo já bilhão, pô. É, não. Acabou com a cadeira. Acabou com a cadeira. Eu curto muito. Eu fico vendo a roupinha que eles usam. Calça bem apertadinha, assim. Acho bacana demais. De alfaiate. É, alfaitaria. Eu comprei uma roupa esses dias pra parecer, mas não ficou muito parecido, não. Mas o pai de todos eles é aquele gringo, né? Sim, o Tom Robbins, né? É o Tony Robbins. É o Tony Robbins. Isso é bom. Isso é maravilhoso. Ele é fortão. Porque ele fica pulando, né? Isso. Bota todo... Aí fica aquela véia. Ei, ei, ei. Que minha tia grita na frente do espelho. Eu posso, eu consigo. Eu vou. Eu quero, eu consigo. Eu fico sozinho. Eu tenho cabelo, eu tenho franja. Eu tenho franja. O Tony Robbins, ele joga arminha de água na galera. Entende? Ele pode fazer a mulher. Tem que rastejar, virar deserto. Pô, o Sérgio Malandro já fazia isso há tempo, pô. Só que ele não motivava, pô. Esse aí é o pai de toda essa galera. Ele é o primeiro, né? Ele que todo mundo imita é ele. Eu acho que é ele mesmo. Ele bota as mulheres pra terminar o casamento ao vivo. Exatamente. O que é isso? Se o casamento tá ruim, liga pra ele agora e fala que ele é um bosta. Fala agora pra ele. Fala que ele é um lixo. Bota no vinho a bosta. Termina agora. E a mulher. Aí ela termina, todo mundo aplaude, ela desliga e você vê a cara dela. Que merda que eu fiz, cara. Meu Deus, o Tony Robbins tá assim, pegou o Netflix? Pegou esse take? Beleza, vambora pra outra. Ela, cara, e agora? Eu não tenho nem trabalho. É bom demais, mano. Esse cara é bom demais. Então eu fico vendo o dele. Eu queria fazer um documentário fake de coach. Eu não queria nem escrever nada. Eu só queria imitar o do Tony Robbins todinho. Porque já é comédia, já é engraçado. Você muda só uma palavra ou outra, bota o nome de brasileiro lá. O Everton. Everclon. Aí já fica engraçado, já fica comédia. É meio uma seita, né? É meio uma seita. Se você falar mal, os caras ficam com raiva de ti. Muita raiva. Vai brincando. Tem um documentário agora, que saiu agora. Esse que você falou. Esse que você falou. Como se tornar um... Não, fugindo de Twin Flame. Que é o seguinte. Ele fala assim. Eu, é um casal. Nós temos a visão divina pra saber quem é sua alma gêmea. A chama gêmea. E aí, ele chega pra um homem e fala. Não, não. Sua chama gêmea é um cara. Aí você fala. Mas eu não sou gay. Não, não. É a chama gêmea. É o cara. Sacanagem. O cara vira gay. É muito bom. Porque qual que é o problema? Ele começou. Ele começou. Tem muito mais mulher que homem. E aí, ele começava a falar assim. Ó, você tem que ir atrás do seu ex. Porque ele não sabe. Mas ele que é a sua chama gêmea. Só que aí, o cara começava a perseguir. E tem mulher que foi presa. Porque... Caralho, caralho. Aí, o que ele que resolveu fazer? Ele falou. Não, eu vou fazer o casal aqui dentro mesmo. Pra não dar problema. Só que aí, é muita mulher. Então, metade tem que virar. E aí, tem que se masculinizar. Segundo ele. Porque tem o divino masculino e o feminino. Aí, a mulher tem que se vestir de homem. Cortar o cabelo. Tem um nome diferente. E esses caras não foram presos. O cara que fez a cena não é? Não, tá. São três episódios. Netflix. Twin Flames. Chama Fugindo de Twin Flames. É sensacional. É muito bom. Acabou disso aí. Acabou. É novo. É novo. As pessoas acreditam, né? As pessoas acreditam. Tu fala direitinho. Bota a música certa ali, mano. Fica... A galera entra mesmo. Fica com a vida da... Que legal. Da pessoa. Esse é um bom... Esse é uma referência boa. Estão acima. Estão acima. Pô, os caras sabem mesmo fazer. Eu vou tentar fazer isso aí. Fazer uns casais e tal. E de onde veio o medo? Bota sapatão. De onde? De onde que veio o medo de urologista? Eu sou a dedada mesmo? Eu fui lá. Não, não foi dedada, não. Eu fui no urologista. E aí, papo estranho. Eu não sabia o que era urologista, entendeu? Minha mulher que manda eu ir nos médicos. Minha mulher manda. Eu não vou, né? Eu... Ah, tô cuspindo sangue. Nossa, você tá cuspindo sangue. Eu falo, bebe água, pô. Quem vai diluir o sangue... Ela não tem que ir no... Vai no urologista lá. Vai no urologista lá, Vi. Aí eu fui no urologista. Eu não sabia o que que era. Eu pensei, ah... O médico vai ver meu uro, né? Vai examinar lá. Meu uro. E aí... Aí ela falou, olha, médico de pênis e tal. Aí eu fiquei bolado. Pô, não sabia. Já comecei a imaginar o doutor piroca, entende? Sim, o doutor piroca é terrível. É, lá vem o doutor... Eu pensei que é carinho. Eu também ninguém gosta. Não tem que fazer carinho nenhum homem com a doutor piroca. Não, não. Não tem que ir no doutor piroca. Eu já falei já, ó. Se você não sabe, não vai. Ah, tá coçando. Deixa coçar, filho. Deixa cair. Pô, a coisa mais gostosa que tem é dar uma coçada. Aí o doutor chega lá, começa com perguntinha. Ah, não sei o quê. Como é que tá a cabeça? Ah, e aí? E como é que tá o pescocinho? E eu, pô, o que esse cara tá querendo comigo? Alisando. Ah, sério. Se eu pergunto pra ele como é que ele tá, ele vai ficar chateado. Aí, do nada. Ah, agora abaixa a calça. Aí, porra, doutor. Aí, tipo, eu não fui preparado. Se você vai preparado, é outra coisa. Ah, sim. Dá uma aquecida. É, aí eu, como assim? Não, baixa aí. Aí eu, não, olha pra lá. Comecei, mano. Comecei a apertar. Comecei a bater porque... Veja, eu não queria comer o doutor. Eu não queria pressionar ele. Mas eu não queria passar a vergonha. Se você entende esse sentido. Aquela fofada, né? Tá só tartaruguinha aqui embaixo aqui. Valeu, doutor. Não, tem que ver pênis. Só tem pele e ovo aí, filho. Comecei a bater, balançar a perna assim, entendeu? Bater na cabeça. Cadê o baiano? E o doutor, tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Cadê o baiano? Bora, bora. É, viu, tropa de elite. Comecei. O doutor quer conversar, cara. Aí, cheguei pro doutor lá. Aí, já cheguei grandão assim, né, doutor? Tá aqui, ó. Aquele meu tá aqui. Quer ver, né? Você que pediu. É, você que pediu. Agora brinca, bonito. Agora aguenta. Tira o óculos que não precisa, doutor. Aí, ele olhou, ele deu mó risada assim. Eu fiquei meio inconformado. Muito triste. Não, só vou dar uma olhadinha. Aí, ele ficou assim. Que porra. Aí, ele... Mano, ele não me avisou. Veja bem, meu. Eu tava... Ele falou. Baixa a calça. Situação constrangedora. Eu e um senhor. E eu com o pau de fora. Olhando no olho dele aqui, entendeu? Aí, do nada, ele pega aí a joelha, assim, na minha frente. E eu, cara, por que que esse cara tá de joelho aqui na minha cara, aqui, né? Aí, ele começou a falar comigo olhando no meu olho. Doutor, não olha no meu olho. Não é legal, cara. Não precisa. Eu comecei a conversar com ele como se eu fosse o Steve Wonder. Eu ficava assim. Tá legal aí, doutor? É ovo. Isso aí é ovo, hein? E aí, ele ficou cutucando, falando, não sei o que, que você tá procurando aí, doutor? Só tem ovo aí? Aí, ele começou a pegar e tal. Teve um negócio. Aí, por que que eu fiquei com medo? Eu tava naquela batalha na minha cabeça. O que que é procedimento médico e o que que pode ser? João de Deus, né? Eu não sei. Temos essa referência. É muito próximo. É aqui. É medicina. Já confiamos muito, né, João de Deus? É perigoso, você sabe. Eles vão, eles te levam, entendeu? E o doutor, ele é safado, ele conhece meus segredos. Ele é um médico, afinal de contas. O doutor é safado. Conhece meus segredos. Eu sei que ele é um doutor sério, mas é que eu sou muito sensual e ele podia se perder. Aí, aí teve um negócio que ele fez, que aí é uma dúvida até que eu deixo pra audiência. Se isso faz parte do procedimento ou não. Ele pegou a cabeça do meu pênis, com todo respeito, e começou a abrir a boquinha assim. E tá nervoso. Como se ele estivesse dublando. Ai, 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 doutor. Ai, que coceirinha. Ventrilo. Isso aí deve ser, isso aí é mentira. Aí eu fui embora, tirei. Sai daqui, velho safado. Aí ele falou, você tem que voltar mês que vem. Nunca mais voltei. Tá coçando demais. Mas tá muito bom. Eu não me incomodo mais, não. Muito bom. Daí que vem meu medo, entendeu? Uma boa, maravilha. Meio preocupante mesmo. Já foi, já não. Eu me identifiquei. Pior que eu juro por Deus. É chato, é chato. É complicada. Pô, é muito difícil. Muito difícil. Cuidado com os urologistas. E Murilo, a gente tem aqui o Zuzu, que é um excelente permuteiro aqui do programa. Assumido, né? Mestre das permutas. Adoro, adoro. Mas eu falaram que você não gosta de permuta. Eu acho que eu já não gostei, mas não é que eu não gosto. Eu tenho vergonha, entendeu? Porque a permuta não chega oferecida pra mim. Onde eu só tenho que aceitar. Eu teria que pedir. E aí eu tenho vergonha de pedir. De fazer também. De fazer é porque eu faço meio mal, entende? Eu falo bem do negócio, eu fico achando que tá meio debochado, sabe? Nossa, o melhor sofá que eu já sentei. Parece que tá meio tirando onda, assim, entendeu? É difícil, né? É o deboche fazer o bem. É difícil fazer bem. Qual que é o tom certo da briga? Ai, faz um tom bem humorado. Eu falo, ai, esse cheiro aqui. Ai, eu nunca sei qual é o tom certo. Eu queria fazer permuta. Eu casei, vocês viram? Olha, eu casei. Eu casei de verdade, cara. Eu vi que você voltou. Eu voltei com a minha mulher lá. A gente tinha terminado. Voltou. Eu fui no Twin Flames. E ele falou que ela lia a sua alma, viu? Aí eu fui atrás dela, stalkei ela, amarrei ela. E ela tá me forçando a fazer umas permutas, porque a gente tá fazendo uma obra em casa agora. Até se tiver alguma empresa de obra aí, pelo amor de Deus, pedreiro, arroba pedreiro. Entende? Vou marcar qualquer pessoa. Nós estamos tentando sofá, cama. O Rabin teve uma ideia boa. Ele fez um reality. Até hoje não tem a casa. Tem quatro anos de reality de reforma. Ele fez pra arrumar a permuta. Se eu botar no meu YouTube, todo mundo vai querer entrar na hora. Rabin's House. Aí eu fiquei de olho pro Rabin com um saco de cimeiro. Olha, mano. Gente, esse é o meu. Olha esse armário, mano. Tá pesado. Parabéns, né? Atena norte, meu. Eu acho muito constrangedor. É constrangedor. É constrangedor. Eu acho muito constrangedor. Mas é tudo assim, né? Sim. Então, é feio demais. Mas eu já tô vendido já. Eu por mim... Vendeu? Vendeu a alma. Quem quiser... Eu vou, ó, vai ter de cama. Lá na minha casa vai fazer de cama. Tem um sofá que nós arrumamos também. Atenção Copel. Box de vidro. Nós vamos botar um box de vidro lá, que o Danilo falou. Vamos fazer isso aqui. O Zuzu tem de armário. Um monte de permuta. Eu tenho de armário bom, mas a turma aqui também. O Alba faz. O Morgadão tem... O que ele faz com a sua de engenharia? Você fala... Renovar a engenharia. Renovar a engenharia. Maravilhoso. Vou passar o contato com você da Renovar. Mas você não paga nada. As maiores portas do Brasil. Ainda cobra. Você vai lá renovar a engenharia. Aqui é um cara. Não, não é um cara. É uma empresa. É o Marcelo Renovar. É uma empresa. Mas ele não faz caprichado. Faz. A pessoa, eu acho que ele deixa a porta louca. Renovar não capricha. Sabe por que o Morgado faz bem? Ele põe tudo, faz o cordão lá. O Morgado faz bem. Foi qualquer coisa. Não, mas eu que compro. Ele pega no galpão que dá seis meses no galpão. Ele vai ter cliente pagando e tem o do arroba lá. O Morgado faz bem. Ele faz bem. Ele faz o táxi. Ele vai de Gilberto Barros na loja. Ele tem personagens pra fazer. Com peruca. Boa noite. Permutas com peruca. Engenheiro do Brasil. Material comprei, mas a parte de organização da obra é tudo que a Renovar eles foram lá deixar. Tem que fazer direito? Esse é o tom. Vai estar no vídeo. Mas você falou que o prazo é ruim pra gente. Você falou que eles atrasam. Mas de vídeo os caras dão uma maquiada. É igual o cenário, pô. Temer ou de madeira. É tudo quebrado. Olha o que quebraram. Renovar engenharia. Eu vou te passar. Mas eu entendo o Murilo porque ele é um cara engraçado. Mas ele na vida real existe um constrangimento do Murilo CPF. Que é você. Fora do ar. Subindo as escadas da Sumaré fazendo exercício. Mas Murilo na inteira. O que que é isso? Você tinha o desafio da escada. Eu fui uma vez, o cara tava lá com o meu subinho da escada. Eu falei, poxa. É a Ivory não fazendo exercício. Cansado com aquele corpo de minhoca do milho. E esse aí ele gosta de expor. Ele fica expondo. Mas é bom, é bom. Ele fica expondo. Eles não me expõem nada aqui. Fica tranquilo. Eu vejo. Imagina. Eu não exponho nada. Porque minha mulher aparece mais do que a tua. A gente não expõe nem metade. Ele fica expondo o Sammy. Ah, não é verdade. O sogro. O sogro. Você já viu o Sammy na academia? Tomando choque. Tomando choque. Tem imagem? Isso é bom. Isso é maravilhoso. O que? Filmar ele? É. É a academia de choque. Parece uma cachorra prenhaparindo. Parece uma cabra grávida. Você vai ver. Olha lá. Você acha que precisa? Não faz isso não, Sammy. Que isso, velho. Ele tá apoiado num galão de águila. Parece tanto. Paga a mensalidade, pelo amor de Deus. Onde é isso? Parece tanto na luz. Uma puta barriga. Parece uma grávida doente. Eu vou fazer lá com o Cariano. Parece que ele tá aportando. Eu vou lá no Cariano. O Danilo tá com o Cariano. Então, o Danilo faz. Ele não é constrangedor demais. Olha, que legal. Que imagem boa. Manda pra mim. Tá vendo? É aquele que tu malha e fica dando choque. Isso. Aí você fala. Não, você fez 9 mil abdominais em 40 minutos. É impossível. Não tem como ter feito 9 mil abdominais. É mentira também. É mentira. Não dá, pô. Nasceu as tuas cabras depois. Nasceu as tuas cabrinhas. As gêmeas. Nasceu. Parabéns pelo parto. Normal. Parabéns, Sammy. Você merece. E você tá fazendo... Alucando o seu AP, né? Tô botando meu AP pra lugar que eu vou mudar. Eu vou mudar. Mudou de assunto. E você? Como é que tá o show, Murilo? A agenda. Conta pra gente, Murilo. Quanto tá o show? Até agora. Voltou aí. Tava no computador até agora. Tava lá no DM. Ele tava corrigindo o problema até agora. Tava comprando piano aqui, ó. Tava interessado no AP. Eu tô precisando de sofó. O cara tá vendo o sofó aqui, velho. Para de isolzame. Tá caro. Tá caro. Ele tinha acabado de começar. Não tinha uma gota de suor. Tava com uma cara de dor horrível. É o choque, pô. É o choque. Dora esse choque. Chega, desolzame. Chega, chega. Eu sou contra... Chega que meu sogro tá aqui hoje. Vacilo, vacilo. Eu sou contra... Eu sou contra esse negócio de ficar... Tem um nome. A bolha. Encalhando. Não, não, não. É um... Humilhando. Exposed. Exposed. Não se faz exposed. Eu acho que não se faz. Eu acho que a gente... Eu sempre fui de preservar. Porque, afinal de contas, quando a gente tá aqui... Quando a gente tá aqui, a gente tá fazendo um serviço à população. Exatamente. Não é? Nosso objetivo é fazer com que o ser humano que está nos acompanhando perca duas horas do seu dia. Exatamente. Jamais voltarão. Jamais voltarão. Vai perder. Então, a nossa função social é fazer com que as pessoas percam o tempo da vida delas. Isso a gente cumpre com categoria. O que a gente faz fora daqui não interessa pra ninguém. Exatamente. Só que tem um cara que vem... Isso é estranho, porque o Tônico sempre foi conhecido por não expor os seus integrantes. Exatamente. E aí, agora, o Zuckerman vem quebrar essa tradição, né? Eu bolei isso, né? Vocês não sabem o que eles fazem com a minha mulher. O Betinho Bicicleta. Não é. O Betinho Bicicleta. Você conhece o Betinho Bicicleta? Põe o Betinho Bicicleta. Não, perna. O Betinho Bicicleta. Eu tenho a nota fiscal. Põe o Betinho Bicicleta. Foi não. Olha o Betinho Bicicleta. Que ele vai afinar a canela? Me tira com má vontade a permuta. Tá contraindo a bunda. Que isso? Ele mente. O filho é da mãe. Ele tá com vontade de dar uma gola. É a perna do Batoré. Ele coloca. Deu uma travada. É, travou o glúteo e tirou a filha da mãe. Não, essa bicicleta eu comprei na pandemia. Quero ver a nota que até hoje ele não trouxe. É, a permutinha. Não, paguei seis pau e duzentos. Não, permuta mesmo. De azeite. A bicicleta era a Iamina da loja. Eu gosto de fazer permuta com azeite. Não, não. Eu paguei. Não, mas o azeite é permuta, que eu vi. Que azeite? Ixi, não é velho azeite nenhum. Azeite, né? Aí, deixa eu te falar. Aí. Não, você que faz com a mala. Com a mala. Vocês fazem permuta. Põe o Gordo da Mala lá também. Põe o Gordo da Mala aí. Os caras são os puta permuteiro. Põe o Zuckerman no... Aguinaldo Raió. O Aguinaldo Raió. Aguinaldo. Aguinaldo Raió. Põe o... Deixa eu ver o abrir do armário. Põe o... A minha é a melhor. Põe o Zuckerman. Eu vou te contar. Os armários. Eu vou te contar. Aquilo é ridículo. Põe o cara com os armários. Põe ele com os armários. Não cancela as minhas permutas. Eu vou te contar. O cara vai falar assim. Põe ele com o armário. Quebrou. Quebrou. Olha que papelão. Você falou que quebrou o negócio. Olha que papelão. Olha a carinha dele. Olha o final. 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 Finalzinho. Finalzinho. Sai de imposto. Calma que não acabou. Não acabou. Não acabou que eu vou abrir os armários e fechar agora. Caramba. Falou que os armários é tudo podre. Falou que é tudo mesmo com o cunho. Mas sabe como foi essa? Quebrou todo o armário. Mas ele faz com muita categoria. Eu faço com dele. Eu tenho inveja dele. Sabe qual é o mais legal? Quando eu liguei para o cara. Muita categoria. Na época o TikTok não estava bombado. Ele falou assim. Vai ser só para o TikTok. Eu falei. Cara, beleza. Suave, né? Aí ele falou. Vai andando e faz uma cara do impostor. Que maravilhoso. E ontem. Não sabia que ia viralizar. Um taxista entrou em vontade comigo. Falou que o Moagra... Olha o Saminobos. Olha o Saminobos. Olha o Saminobos. Saminobos. Pega a cara com o motor fundido. Isso. Não, melhor que o Moagra. Isso é na garagem. Não, não vem com o Moagra não. Cara, eu não sei nada mesmo. Eu sou o Saminobos e a Saminobos. Eu sou consultor. Eu sou do conselho da empresa. Que conselho o quê? Conselho da empresa. Beijo para o Alberto. Você é vendedor. Vai lá, ó. Ele é vendedor. Não temos mais tempo. Tem um Moagra que fez pergunta de táxi. O taxista me escreveu no Twitter. Falando que custa 170 reais de Guarulhos pra cá. Ele pagou 130. Para divulgar o taxista. 40 é o táxi do gordão, pô. Eu te mostro o comprovante que eu paguei. Esse é o melhor táxi de Guarulhos. Táxi do gordão. Falou Guarulhos, falou Zé Maria. E o cara do stand-se aí falou que o Zucerman tomou bronca da chinesa que não queria pagar o Playstation. Essa eu não lembro. Tem foto nossa lá também, você comprando o caixinho. Olha, eu vou dizer aqui, viu? Eu vou dizer uma coisa. Que maravilhoso. Cara, é perigoso demais. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Essas pessoas, você vê que são seres humanos normais. Lavagem de sofá é legal. Fazem muito sucesso. Muito. São pessoas de muito sucesso, de muito talento, mas realmente não passam de seres humanos merda. Isso a gente nunca deu. Isso a gente nunca negou. Todo mundo. Não sobra um aqui. Você vê que não sobra um. Tá todo mundo. Até o senhor. É triste. Não vem não. Esse é o melhor. Ó, caiu. Esse é o melhor. Isso, essas paradas só funcionam uma vez. E o tapinha. O tapinha que é do caramba. Funcionou só um mês. Maravilhoso. Ai, cara. Vai, liga. Muito bom. Quebrado. Muito bom. Fala o que quebrou. Dá uma raiva quando você quer. Você tem que esperar o negócio. Ainda bem que eu já reformei minha casa. Bora, prato. Cadê? Muito bom. Ai, meu Deus do céu. Obrigado. Meu quebra. Minhas gavetas quebram. Eu deixo quebrada. Tipo, pendura um fio. Ai, Murilão. Tá demais. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vou passar o Instagram. Eu te rio, bicho. Nossa. Fazia tempo. Olha. Obrigado por isso. O Instagram é Murilo Couto. Todo mundo sabe. Tem lá o Murilo Couto. Que agora. E tem os espetáculos agora. Ele vai estar se apresentando. Vou passar aqui. De Dezembro. Dezembro nós vamos cancelar. Fala só. Dia 10. Hoje. Show Comet. Show Comet. Atenção, coaches. Dezembro. Sexta-feira em Guarulhos. Hoje. Hoje. Dezesseis. Lauro Gomes, São Bernardo. Dezoito. Mairink, Centro Cultural. E dezenove. Teatro. Paulo Altran, em Americana. Dezembro ele não quer que... Legal. Dezembro não fala que eu vou cancelar tudo. Eu vou deixar só Santa Catarina. Ele vai pra Santa Catarina. Dezembro 2. Dezembro tá. 1, 2, 3 vale. O resto aí esquece. É a confirmar. Ah não, Manaus estamos aí. Vou ter que ir. Boa. Olha aí. Vou ter que ir. Manaus vou ter que ir. Vou ter que ir. Manaus, estou chegando, hein. Não deu pra tirar. Ele não está afim de fazer o show de dezembro. Não. Quer fazer. Eu quero ver o Belém. Eu quero ver o Belém. Eu quero muito dormir. Mas Manaus eu vou, viu. Manaus, derechinho. Vai de má vontade, vai. Que nem a pergunta. Muito obrigado. Muito obrigado. O site dele é o murilocouto.com.br. Obrigado, viu, Murilão. Obrigado. Valeu. Vamos fazer o break, então. Vai lá, Reginaldinho. Vamos lá. Vamos lá.